Estamos aqui diante do recinto do segundo maior, na verdade, do segundo mais pesado animal terrestre do planeta, não é isso, Luan? É isso mesmo, tá certinho, o segundo mais pesado. É o rinoceronte branco, que apesar do nome, não é branco, sua pele é cinza. Na natureza, ele vive na África do Sul e só é menor ou menos pesado do que o elefante. Ô Luan, é verdade que o rinoceronte branco pode pesar mais de 3 toneladas? Na real, um macho adulto pode, das 2.500 quilos, que são 2 toneladas e meia, uns 3 já é um bicho muito grande. Uau, e o que eles comem? Do que eles se alimentam? São animais totalmente herbívoros, ou seja, comem capim, grama, tudo que é verde.